Criador Você é de rezar, Winslow Bom, nem tanto quanto eu deveria Mas soltemente a Deus, se é o que quer saber Se perguntarmos a uma pessoa religiosa sobre a sua fé Com frequência, podemos chegar a uma conversa muito rica Interessante e profunda Se perguntarmos a uma pessoa religiosa sobre seus hábitos de oração Não é incomum obter uma resposta como a que vimos no filme Algo como, não com a frequência que eu gostaria Não tanto quanto eu gostaria Não tanto quanto eu acho que deveria E é como se, há claramente um desejo e uma vontade de orar Mas é como se, conforme esse desejo e essa vontade surgem É como se aparecesse uma certa relutância Ou hesitação que a reprime E às vezes até a elimina E ao falar com as pessoas, percebo que esse desejo de orar Que foi reprimido, não é um episódio isolado Mas pode durar meses e em alguns casos até anos E se de alguma forma você se identifica com essas declarações Em primeiro lugar, não se preocupe Não se aflige Eu garanto que você não está sozinho Na verdade, mesmo quando pergunta a membros do clero E poderíamos dizer que esse é o trabalho deles Quando pergunta a membros do clero sobre seus hábitos de oração Muitas vezes recebo uma resposta semelhante Obviamente, não com a frequência que eu gostaria Não tanto quanto eu gostaria Não tanto quanto eu acho que deveria Obviamente, não estou me referindo às orações rotineiras Às orações semanais Às cerimônias ou rituais Não estou falando dessas orações memorizadas ou repetidas Mas, quero falar sobre o tipo de oração Que Cristo se refere nos evangelhos Uma abordagem individual A busca da comunhão com Deus A busca de uma conexão De um melhor relacionamento com Deus Trata-se daquela oração que vem do coração Uma oração íntima e privada Assim como Cristo disse nos evangelhos Quando orares, entra no teu aposento E fechando a tua porta Ora a teu pai que está em secreto E essa expressão Entra no teu aposento Também pode ser traduzida como Entra no teu armário Essa palavra vem do grego Tamion Mas também poderia ser traduzida como Sala privada ou câmera secreta Lembre-se dessa frase Pois voltaremos nela mais tarde Um pouco antes dos tempos de Cristo Acredito que essa palavra Também poderia ser traduzida Como cofre ou refúgio Portanto a ideia seria entrar nessa sua câmera privada Onde você não pode ser visto pelo lado de fora Onde ninguém pode vê-lo Isso não é algo que você faria para se exibir Pois ninguém consegue vê-lo É uma oração muito pessoal, privada e íntima O que eu quero fazer nessa série de vídeos é examinar essa relutância Essa hesitação Que em algumas pessoas também pode se manifestar como uma timidez E algumas pessoas a descrevem quase como uma vergonha Elas se sentem envergonhadas O que vamos fazer É usar passagens das escrituras Que muitas vezes são esquecidas Para superar essa relutância Para superar essa hesitação O que nos ajudará profundamente A retomar nossas orações Orar apesar dessa relutância Orar apesar dessa hesitação O que estou tentando fazer É resgatar os hábitos de oração Para que deixem de ser simplesmente uma parte secundária da fé Restaurando a prominência da oração Dentro da fé Onde a fé e a oração Caminham um lado a lado Ou até mesmo Onde a fé e a oração Se encontram entrelaçadas Trabalhando juntas Onde a oração se torna Um dos pilares centrais da fé Porque a meu ver Uma das partes da missão de Cristo Foi restaurar a velha aliança Em uma nova Que devolveu à humanidade A capacidade de se comunicar Diretamente com Deus Antes que o véu Que separava o santo dos santos Do resto do templo Fosse rasgado em dois Somente o sacerdócio levítico Podia entrar ao santo dos santos Ao tabernáculo E não só isso Apenas o sumo sacerdote Podia entrar E somente uma vez por ano E assim Cristo Ao restaurar Ou renovar a aliança Trouxe a humanidade De volta aos tempos Anteriores a Gênesis 3 Aos tempos paradisíacos Onde a humanidade Tinha o direito O privilégio De se dirigir Diretamente a Deus Ao fazer isso Cristo Nos fez A todos os sacerdotes Por isso Todos nós Herdamos A capacidade De nos dirigirmos Diretamente a Deus O direito De estarmos Diretamente Na presença De Deus Nesta série De vídeos Quero elevar Esse direito E esse privilégio Que nos foi dado Ao status Não apenas De um direito Mas de uma Responsabilidade De algo Que realmente Desejamos fazer Como Cristo Disse nos evangelhos Se alguém Vier Após mim Renuncie-se A si mesmo E tome Sobre si A sua cruz E siga-me Se alguém Se alguém Se alguém quiser Vier Comigo Que renuncie A si mesmo E carregue Seu fardo Que assuma A sua responsabilidade E venha Comigo E é isso Que eu quero fazer Nessa série de vídeos Quero analisar Passagens Das escrituras Que possibilitarão Que reanimarão Nossos hábitos De oração E o que vamos fazer É examinar Passagens bíblicas E ao procurar Vamos encontrar Em muitas passagens Podemos perceber Naturalmente Na bíblia hebraica Ou seja No antigo testamento Ou na Tanakh Ou o que Cristo Teria chamado De a lei E os profetas A Torá Os profetas E os livros Dos salmos O que podemos observar É que parece Que Deus Durante todo O antigo testamento Durante toda A bíblia hebraica Nos implora Que oremos Nos implora Que voltemos A sua presença É como se houvesse Um anseio Que percorre A narrativa As histórias A esse anseio De Deus Deus Quer que voltemos O testamento A aliança São Deus Querendo que voltemos Deus Quer que voltemos E é isso Que vamos estudar Como retornar A ele Através da oração Usando a oração Mas antes De irmos As passagens Das escrituras Que vamos analisar Primeiro é importante Colocar isso Em contexto Nos evangelhos Está documentado Que Cristo Falava muito Sobre a oração Mas eu acho Que uma das dicas De como podemos Empregar a oração Foi dada a nós Pelos apóstolos Portanto A primeira passagem Que vamos analisar É Lucas 11 Embora eu acho Que a maioria das pessoas Vai pensar Espera um pouco Lucas 11 Esse é o Pai Nosso No início de Lucas 11 É um dos lugares Onde podemos encontrar O Pai Nosso E você disse Que não íamos falar Sobre as orações Rotineiras Memorizadas As passagens Semanais Das escrituras De oração E estima-se Que 2 bilhões De pessoas No mundo Memorizaram Essa oração É a oração Mais decorada De todos os tempos Mas eu não quero Falar sobre o Pai Nosso Quero falar De um trecho Um pouco antes dele Um versículo Uma estrofe Que muitas vezes Passa desapercebida E que é muito fácil De ignorar Estou falando De Lucas 11 1 O versículo Que precede O Pai Nosso E minha interpretação É que isso se passa Quando Cristo E os apóstolos Se encontravam Longe das multidões Eles estão a sós E nesse momento Cristo estava orando Sozinho Longe dos apóstolos E quando ele termina Os apóstolos Aproximam-se E lhe perguntam Rabino Mestre Professor Senhor Ensina-nos A orar E esse é um versículo Que pode ser Facilmente ignorado Pois ele Antecede ao Pai Nosso Mas vou deter-me E antes de mais nada Analisar isso A partir do ponto De vista deles Sabemos que eles eram Judeus do século I Hebreus Eram parte do Povo das tribos De Israel E vamos supor Que os apóstolos Eram judeus Relativamente Respeitáveis Obedientes A leis Zelosos E tradicionais Talvez sejamos Supondo muito Pois sabemos Que no fim das contas Um deles Não era É realmente Difícil dizer Se eles eram Boas pessoas Bons judeus Exceto por um Que de fato era Em João 1 Cristo afirmou Referindo-se A Natanael Eis aqui Um verdadeiro Israelita Em quem Não há dolo Ou em quem Não encontrará Nenhuma falsidade Portanto Segundo as próprias Palavras de Cristo Natanael Era um verdadeiro Israelita Então vamos supor Que os outros apóstolos Também estão Dentro desses Mesmos parâmetros Isso significa Que eles foram Criados em uma Cultura de oração Segundo as próprias Palavras de Cristo Natanael Era um verdadeiro Israelita E rezava o Shemá Pelo menos Duas vezes ao dia Ouve Israel O Senhor Nosso Deus É o único Senhor Talvez Até mesmo Três vezes ao dia Eles realizavam Sete festivais Ao ano Em alguns casos As pessoas Percorriam Centenas de quilômetros Para participar Alguns deles Duravam uma semana inteira Eram festivais Repletos De orações Um israelita Não era capaz De beber um copo De vinho Sem antes Dizer uma oração Bendito sejas tu Senhor nosso Deus Rei do universo Que criaste o fruto Da videira Em Deuteronimo 6 Podemos observar Que Moisés Estava prestes a Os israelitas Estavam prestes A chegar A terra prometida Moisés Não os acompanhou Ele vai subir A montanha Para encontrar a morte Deuteronimo É o seu último testemunho Ele passou décadas Gerações Com eles no deserto Suplicando Implorando-lhes Que retornassem A presença De Deus E sua última mensagem No início De Deuteronimo 6 Começa com o Shema Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Had E continua Reflita sobre essas coisas Quando levantar pela manhã Que a última coisa Que você pense Sejam nessas coisas Quando for se deitar Quando estiver no caminho Para o trabalho Quando voltar Fale destas coisas Quando sentar Com a sua família Para jantar E as ensine A seus filhos Escreva-as Em suas mãos Em sua testa E as escreverás Nos umbrais De tua casa E nas tuas portas Portanto Esses homens Judeus Foram criados Em uma cultura De oração E sua formação Foi baseada Na oração A oração Era central Em sua história Eles cresceram Nesse meio De oração Mas aqui Estão eles Diante de Jesus Com a oportunidade De lhe perguntar Algo importante Algo pessoal E eles lhe pedem Senhor Ensina-nos A orar Mas eles Sabiam como orar E se considerarmos Que Esta passagem De Lucas Se encontra Mais ou menos Na segunda metade Do evangelho A missão De Jesus Apesar que Em Marcos Aparece mais Para o final Da missão Os apóstolos Naquele momento Já tinham Acompanhado Cristo Durante meses Talvez anos E tinham testemunhado Uma série de cenas Maravilhosas E surpreendentes Eles tinham testemunhado Os grandes milagres De Jesus Viram Jesus Curar os doentes E os cegos Viram-no expulsar Demônios Viram-no purificar Leprosos Viram-no discutir Com os fariseus E legisladores E silenciar Os fariseus E legisladores Viram-no pregar Sermões Extraordinários Dos quais Se fala Ainda hoje Até ouviram Uma vez Perdoar alguém Uma única vez Pelo que sei Pois para um judeu Do século I A única autoridade Que podia Perdoar os pecados Era Deus Portanto Eles tinham testemunhado Uma série De cenas Maravilhosas E surpreendentes Estavam então Com Jesus A sós Longe das multidões Jesus tinha terminado De orar E eles foram Lhe perguntar Por que não Lhe perguntaram Senhor Ensinai-nos A curar Ensinai-nos A expulsar Demônios Ensinai-nos A purificar Os leprosos Ensinai-nos A persuadir Os fariseus Ensinai-nos A pregar Como vós Pregas Ensinai-nos A alimentar Nossas famílias Sem falar Dos cinco mil Eles têm A oportunidade De lhe pedir Qualquer coisa Mas eles pediram Ensinai-nos A orar Mas eles Sabiam orar Bem Eu acredito Que talvez Eles tenham notado Algo Na maneira Como Jesus Orava Talvez Eles tenham Pensado Seria incrível Se pudéssemos Fazer Essas grandes Obras E milagres Mas eles também Podem ter percebido Que os hábitos De oração De Jesus Eram de alguma Forma Fundamentais Para sua missão Fundamentais Para a realização De suas grandes Obras Que talvez Tenham sido Seus hábitos De oração Que pronunciaram Ou possibilitaram Essas grandes Obras E milagres E talvez Tivessem chegado A conclusão De que se Quisessem fazer Essas curas Purificações Limpezas E expulsar Demônios Como Jesus O primeiro Que eles tinham Que fazer Era corrigir Seus hábitos De oração Então Quando tiveram A oportunidade De perguntar Alguma coisa A Jesus Eles perguntaram Sobre aquilo Que sabiam ser Fundamental Para a realização Desses grandes Feitos E maravilhas Senhor Ensinai-nos A orar E é nisso Que vamos focar Nessa série De vídeos Vamos remontar A esse poder Da oração E com o Jesus Vamos nos basear Profundamente Nas escrituras Nas escrituras Deus nos promete Muitas coisas E de fato A palavra Testamento É praticamente Um sinônimo Da palavra Pá A aliança Então Se analisarmos A bíblia hebraica O antigo testamento Estamos lidando Com um documento De natureza jurídica Um documento legal Está cheio De promessas Pactos E alianças Portanto Essas promessas Nós conhecemos As grandes promessas As promessas Feitas a Abraão As promessas Feitas a Moisés A Noé A Davi E Salomão Embora sejam Magníficas Na narrativa Na história Elas não parecem Ser muito significativas Nas nossas vidas Cotidianas De hoje em dia O que vamos analisar São as que Eu chamo De as pequenas Promessas Mas não são Nada pequenas Em absoluto Elas são relevantes Hoje Para nós Em nossas vidas Cotidianas E vamos abordar Aquelas que são Realmente relevantes Para nós Na atualidade E para orar Com intensidade Devemos fazer Com que Deus Cumpra a sua palavra Esse É um dos principais Pontos Dessa série De vídeos A ideia De fazer Com que Deus Cumpra a sua palavra Cumpra As promessas Que fez Segundo as escrituras Um bom exemplo Disso Seria Imagino que muitos De vocês Sejam responsáveis Ou tenham A guarda De alguém Ou talvez Tenham filhos E você pode dizer A essa pessoa Se você arrumar O seu quarto Se tirar uma boa nota Na sua prova De música Ou dança Eu compro um sorvete Para você Falamos isso E poucas semanas Depois Vamos à praia E a criança Ou a pessoa De quem somos Responsáveis Vem dizer Mãe Pai Compre um sorvete Para mim E você diz Puxa vida Tirei o dia de folga A gente veio De tão longe Viajando por tantas horas Trouxemos comida O bote inflável Vamos nadar Daqui a pouco E ainda assim Você quer um sorvete E a criança diz Espera aí Você disse Que se eu tirasse Uma boa nota Na prova Você ia me dar Um sorvete E você responde É verdade Disse sim Desculpa Vamos lá Vou comprar um sorvetão Para você Você tem toda a razão Bom Isso é bíblico Nos evangelhos Jesus disse E qual dentre vós É o homem Que pedindo-lhe pão O seu filho Lhe dará uma pedra E pedindo-lhe uma serpente Não E pedindo-lhe peixe Lhe dará uma serpente E depois diz Quanto mais Vosso Pai Que está nos céus Dará bens Aos que lhe pedirem Então o conceito De fazer Com que Deus Cumpra A sua palavra E de buscar As promessas De Deus Implica que Tudo o que temos Que fazer É consultar As escrituras E buscar Encontrar Essas promessas E descobrir Como ou se podem Ser aplicáveis As nossas vidas Hoje Fazendo com que Deus cumpra As suas promessas Gostaria de começar Com Jeremias 29, 12 Em Jeremias 29, 12 Deus diz A seu povo Através Do profeta Jeremias Então me invocareis E ireis E orais A mim E eu Os ouvirei Sei que algumas Pessoas vão dizer Espera aí Isso foi uma coisa Que Deus disse Através de Jeremias Ao povo de Israel Depois do exílio Isso é muito antigo Isso foi há muito tempo Depois do exílio E outros vão dizer Não, não Esse versículo É escatológico É sobre Deus Falando do fim Dos tempos Deus dizendo Porei a minha lei No seu interior E a escreverei No coração De toda a humanidade E só então Me invocareis E ireis E orais a mim E eu vos ouvirei Então estamos falando De um futuro distante E outros dirão Que isso é algo Do passado Bom, se Deus fez Essa promessa Seja no passado Ou no futuro Como disse Cristo Mas a Deus Tudo é possível Se Deus prometeu Isso através De Jeremias Podemos fazer Com que Deus Cumpra a sua promessa Hoje Mas o que isso quer dizer Me invocareis E ireis E orais a mim Seria orar Como Jesus Nos ensinou Se ainda não ouviram Assistam O curta que fiz Sobre como orar Com as próprias Palavras de Cristo Tem seis ou sete minutos É muito interessante Fala sobre como rezar De acordo Com os ensinamentos De Jesus Então Dêem uma olhada Se ainda não ouviram Voltando a Jeremias E me invocareis E ireis E orais a mim E como disse Jesus Podem conferir Eu vos ouvirei Essa palavra Ouvir Quer dizer Shemá Em hebraico E nós já falamos Sobre o Shemá Shemá Israel Adonai Eloheno Adonai Errad Que é traduzido Como Ouve Israel Ou escute Israel Essa palavra Shemá É uma palavra hebraica Muito parecida com Shalom Ou Hineni É uma palavra Cheia de significância De significância cultural E é traduzida como Ouça Mas na verdade Ela significa muito mais Do que apenas Ouça Na minha interpretação Shemá Shemá Significa ouvir Significa ouvir E reagir Ela é reativa Então temos uma passagem Que diz Quando me invocareis E ireis E orais a mim Eu vos ouvirei E eu Vos responderei É como se a palavra O que esse versículo Nos diz É que quando oramos É como se estivéssemos Dizendo Senhor Através de Jeremias Prometeste que se eu te invocar Se eu for E orar Vós me ouvireis Senhor Estou orando a ti Como Jesus me instruiu Estou aqui na minha sala privada Preparei o local E estou pronto Para orar a ti Senhor Me ouça Eu só lhe peço Que cumpra a sua palavra Vejamos outro versículo Que fundamenta essa questão Isaías Em Isaías 58, 9 Temos Isaías falando de Deus Então clamarás E o Senhor te responderá Gritarás E ele dirá Eis-me aqui Analisemos esse termo Eis-me aqui O termo em hebraico É hinene E é traduzido como Eis-me aqui Como se fosse uma chamada Presente No entanto Da mesma forma Que Shemá e Shalom Ela representa muito mais Do que apenas Eis-me aqui Essa foi a palavra Que Moisés disse Quando ouviu a voz do Senhor Ao subir a montanha sagrada O Senhor disse Moisés Moisés E Moisés responde Hinene Hinene Senhor Eis-me aqui É uma palavra Uma expressão Que demonstra Uma prontidão absoluta É uma disposição De se entregar É uma disponibilidade Total Então a palavra Hinene Aliás Se escutarmos O último álbum De Leonard Cohen You Want a Darker Hinene Aparece nessa faixa You Want a Darker Leonard Cohen Diz Hinene Hinene Estou pronto Meu Senhor Hinene Hinene I'm ready My Lord Hinene Demonstra Essa prontidão Pense em um general Por exemplo Dentro de uma barraca De guerra Na linha de frente O centro de operações Ao entrar na barraca Ele encontra lá O seu pessoal E o seu comandante Ele vê o comandante De pé Todo arrumado Pronto para a ação E o general diz Comandante E o comandante Responde imediatamente Senhor Esse senhor Não é um Olá Presente O que você quer Implícito nisso Há uma disposição Uma prontidão Essa palavra Hinene É Deixemos de lado Esse exemplo militar Vamos pensar Em atletas É a cerimônia De encerramento Dos Jogos Olímpicos O último evento A final dos 100 metros O mundo inteiro Está assistindo Os atletas Estão na pista Eles sabem Exatamente O que tem que fazer Entra o titular Sobre o escalote E declara Atletas As suas marcas Então eles vão Cada um Para o seu lugar Na pista Onde estão Os seus blocos Se agacham Colocando suas mãos E pés No chão Então o titular Diz Preparar E nesse momento Esses atletas Que treinaram Toda sua vida Para isso Suas mentes E seus corpos Estão totalmente Focados Nesse momento E nesse instante Preparar Eles se levantam Isso É prontidão É porque o que vem a seguir É o O tiro de partida E eles se vão E essa palavra Hinene Se refere a isso É essa presteza Essa prontidão É estar pronto Para entrar em ação Entendendo isso Voltemos a Isaías 58, 9 Então clamarás Me parece familiar Soa como Jeremias Então clamarás E o Senhor Te responderá Novamente Parece como Jeremias Gritarás E ele dirá Hinene Estou pronto Estou preparado Eis-me aqui Não apenas um Eis-me aqui Mas Eis-me aqui Pronto para a ação Demonstra prontidão Deus nos promete Essa prontidão E você pode fazê-lo Cumprir a sua palavra Vejamos um terceiro exemplo O último exemplo Que vamos ver Se encontra nos salmos E estou gostando muito Dessa ordem Que estamos seguindo Jeremias Isaías Salmo Estamos realmente abordando As partes mais complexas Em salmos 91, 15 Temos o seguinte Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Então temos Estes três versículos Que parecem estar Correlacionados O que quero dizer É que se você vai orar Em primeiro lugar Ore como Jesus ensinou Segundo Ore sobre as promessas Que Deus fez Nas escrituras Ore sobre essas promessas E em terceiro lugar Faça com que Deus Cumpra a sua palavra Não estou dizendo Que devemos exigir Alguma coisa de Deus Ou dizer a ele O que deve fazer Não é assim Nós somos como Uma criança Com um sorvete Então se torna Algo muito parecido Com Jeremias 29, 12 Vós disseste Ó Pai Que se eu o invocar E orai a vós Vós me ouvirais Então Senhor Eu o invoco Estou orando Como Jesus ensinou Como seu filho indicou E o Senhor disse Que eu me ouviria Senhor Peço-lhe que cumpra A sua palavra Ouça-me Eu estou o invocando Responda-me Senhor Salmo 91, 15 Eu o invoco Responda-me Portanto Todos esses versículos Estão todos apontando Para a mesma coisa Então Todos nossos vídeos Serão baseados nisso Na ideia de que você pode pedir Que Deus o ouça Podemos fazer com que Deus Cumpra a sua palavra A razão pela qual Eu sou um grande entusiasta Dessa metodologia Por assim dizer É por causa do seguinte Lembro-me Que alguns anos atrás Não sei se foi há 10 12 8 anos Não sou muito bom com datas Acho que foi em 2010 2012 Eu estava sozinho Em meu apartamento As luzes estavam apagadas E eu tinha acendido uma vela E dentro de mim Senti um desejo Um anseio Uma aspiração Por uma conexão Mais profunda Era sobre isso Que estávamos falando No início Sobre esse desejo De orar E muitas vezes Esse desejo Ficava reprimido Ou eu hesitava Ou eu era tímido Mas eu parecia Ter uma certa dificuldade Em concretizar Esse desejo E naquela época Na minha mente Na minha imaginação Eu tinha Uma espécie de lista De compras Mental Não me lembro exatamente O que tinha nela Nem acho que seja importante Mas acho que todos nós Temos essa ideia E às vezes Podemos ter a sensação De que deveríamos tê-la Mas não temos De modo que não sabemos O que orar Mas vamos abordar isso Em outro vídeo O que orar Quando não sabemos O que orar É um vídeo belíssimo Mas voltando Ao que estávamos falando A minha lista De compras mental Eu estava Com esse desejo Esse anseio Que estava se transformando Quase em uma frustração E como de costume Acabei deixando Que essa emoção Tomasse conta E acabei chegando Em um momento De grande frustração E bruscamente Exclamei Oh Deus Me escute Bom Ao dizer isso Eu senti que Foi como se O quarto em que eu estava Tudo à minha volta O céu noturno O ambiente Os prédios Os tijolos Os móveis Como se tudo isso Quando eu disse Me escute Senti como se tudo Se transformasse Nessa fração De segundo Tive uma revelação Ou um instante De lucidez Absoluta Tudo se transformou E de repente Em um piscar De olhos Me senti Profundamente Ouvido E isso Foi muito Impactante Foi um choque Tão grande Que me deixou Sem palavras Mas também Estou ciente De que eu pensar Naquela lista Mental Que eu tinha E existia Uma certa Inquietação Em relação a isso Mas ao sentir Que de repente Eu realmente Estava sendo Ouvido Isso me deixou Envergonhado Não sei se é Melhor palavra Mas foi algo Como Oh sim Perdão Não era nada Não quis incomodar Era como se Todos aqueles Sentimentos Todas aquelas Frustrações Todas as coisas Que eu tinha trazido Para aquele espaço Desaparecessem Era como se Esse desejo Esse anseio Por essa aproximação Foi como se Ser ouvido Naquele momento Desaparecessem Fosse a resposta Que eu estava esperando Naquele momento Eu me senti Satisfeito Eu me senti Envergonhado Pelo que eu tinha Trazido a essa comunhão Não sei se é Palavra certa Mas tudo isso Se tornou Irrelevante Todo aquele deslumbramento Inicial De ser ouvido E a mudez Em que isso Me deixou Durou meses De certa forma Durou anos Essa sensação De ser ouvido Cada vez que eu Voltava para aquele espaço Tornou-se a minha oração A minha oração Se tornou Oh Deus Me escute E quando o fazia Eu tinha a sensação Imediata De ser ouvido E assim foi Por alguns anos O que quero examinar É o que podemos Alcançar Com essa fundamentação O que essa fundamentação Provocou em mim O que essa fundamentação Esse sentimento De realmente Estar sendo ouvido Muda nessa lista mental Porque ela Se torna irrelevante É um pouco Como aquele ditado Cuidado com o que você deseja Porque pode se tornar realidade Se você percebe Se você sabe Que está sendo ouvido Isso altera O seu pensamento E aquilo pelo qual Você quer orar Te permite Aprofundar Na meditação Nessa responsabilidade E esta série de vídeos Representa Essa jornada Entretanto Naquela época Eu ainda não tinha Estudado a fundo As escrituras Na verdade Eu não sabia Quase nada Sobre elas A minha paixão Pelas escrituras A minha paixão Pelas escrituras Surgiu justamente A partir Dessa experiência E o que descobri Foi que as escrituras Estavam cheias Desses exemplos E que está Tudo a nosso alcance Tudo isso É relevante Tremendamente E relevante Para nossas vidas Hoje Como disse Não estamos tentando Dizer a Deus O que ele deve fazer Esse não é O nosso objetivo Mas sim Buscar uma melhor Compreensão Das promessas De Deus Usando os conceitos Da aliança De modo a fazer Com que Deus Cumpra a sua palavra Orando de acordo Com as promessas De Deus E sobre As promessas De Deus E em alguns casos Orar Pelas promessas De Deus Disseste isso Eu oro Por aquilo Você está justamente Orando Por aquilo Que Deus Prometeu E isso é muito bonito E se torna Algo muito Poderoso O próximo vídeo Que vou fazer É sobre Nesse vídeo aqui Falamos sobre Um dos preceitos Das escrituras Onde Deus promete Nos ouvir E responder As nossas preces Vamos pegar Essa ideia E desenvolvê-la Muito além Portanto Vamos pegar Essa base E vamos elaborar Sobre ela E então A cada vídeo Vamos ir construindo Sobre esses pilares Um desses pilares Jeremias 29 12 É essencial No próximo vídeo Vamos abordar Dois desses preceitos Um deles São as escrituras E os versículos Que falam Sobre autoridade A sua autoridade Autoridade Que nos é dada E como podemos Tirar proveito Disso Tomar posse dela Incorporá-la Em nossos hábitos De oração E revesti-los Com ela Aplicando Ouvir E responder E o segundo Preceito Do qual vamos falar É a tenacidade O próximo vídeo Em sua maior parte Vai ser mais centrado Em Cristo Grande parte Do vídeo Trata das próprias Palavras de Cristo E isso é maravilhoso Porque A partir das escrituras Vamos usar As próprias Palavras de Jesus Para fazer com que Deus cumpra A sua palavra E isso é uma coisa Muito poderosa Usar As próprias Palavras de Jesus Para fazer com que Deus cumpra A sua palavra E isso envolve Muita responsabilidade Muita prontidão E é sobre isso Que vai tratar O próximo vídeo Enquanto isso Também porque Ainda não o fiz Nesse meio tempo Lembrem de pedir A Deus Que cumpra As suas promessas Peça a Ele Que o escute E veja Como isso muda A sua relação Com seus próprios Hábitos de oração Veja como isso faz Que você reavalie Aquele momento inicial Das suas orações Deus prometeu Uma e outra vez Que irá ouvi-lo Cobre isso de Deus E então Perceberá como isso Essa mudança Na sua relação Provoca um despertar Na sua noção De responsabilidade Em mim Se manifestou Ao mudar Minha lista De compras mental Isso se tornou Uma responsabilidade Ao contrário De ser apenas Um impulso Então é nisso Que vamos trabalhar Nesse meio tempo Eu gostaria de pedir Se acharam Essa mensagem Valiosa Se ela foi útil A vocês E eu imagino Que sim Já que chegaram Até o final Do vídeo Por favor Inscreva-se No canal Ative o sininho Deixe um like Compartilhe Não porque eu ligo Para likes Ou o número De inscritos E tudo mais Isso não importa Mas eu me importo Com essa mensagem Eu acho Que aqui temos Algo no qual Podemos construir Então faça Sua parte Nos apoie Se você se inscrever E ativar o sininho Você vai ser notificado Quando eu postar O próximo vídeo Dessa série Sobre como fazer Que Deus Cumpra a sua palavra E eu acho Isso fantástico Bom Isso é tudo Até a próxima Tchau 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 Tchau